Problema de partida no frio com Ford Ka. Solução 100%, sem enrolação, igual a gente vê nos outros vídeos por aí, às vezes tem uma enrolaçãozinha do pessoal para ensinar como funciona. Os pedais estão limpos. Vamos ver se ele vai pegar de primeiro. Hoje está 4 graus lá fora, dia 7 de setembro de 2019. Só achei estranho. Deixa eu voltar. Essa luzinha amarelinha ele já apagou, que é o que esquenta o combustível. Vamos ver. Pena embreagem. Hoje pegou. Mas o que aconteceu? Ontem meu carro bati, 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 bati diversas vezes e não pegou. O que que eu fiz? Deixa eu desligar o carro aqui. Deixa eu esquentar. Segurei o pé na embreagem e o pé no freio. Virei a chave e bateu na partida na hora. Essa é a solução perfeita. Tem gente que ensina ao pé na embreagem, vira a chave no primeiro estágio. Vou fazer aqui para vocês. Pé na embreagem, primeiro estágio. Espera 5 segundos. Segundo estágio. Espera 10 segundos. 10 segundos lá, bati na partida. O meu hoje funcionou perfeitamente, não sei porquê. Ainda bem que funcionou. Mas essas são as duas situações de solução. Tá bom? Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri